E aí galera, WSERGAMES aqui pra mais um vídeo no canal galera e dessa vez estamos com o nosso plantão gamer na área. Vocês sabem como é que funciona, plantão gamer é o quadro que eu trago aqui no canal toda sexta-feira falando pra vocês os jogos que vão ficar grátis durante o final de semana e também jogos que vão ficar grátis pra sempre. Então vocês sabem como é que funciona galera, plantão gamer na área significa pelo menos uns 5 a 7 minutos de vídeo aí só com jogo grátis, um atrás do outro. Então vai ter jogo grátis pra sempre, vai ter jogo grátis por bug, vai ter jogo grátis pra jogar, vai ter jogo grátis pra Xbox, jogo grátis pra PC, jogo grátis pra PC. Mano, vocês já estão ligados como é que funciona o plantão gamer? Então é isso galera, se gostaram do vídeo deixe aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento do canal, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis. Nosso canal está aí pra atingir a marca de mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês pra que a gente atinge essa marca galera. Se inscreva no canal por favor, só pra gente atingir essa marca de mil inscritos, eu vou ficar feliz demais. Então sem mais delongas galera, bora pro vídeo. Começando aqui galera com o lado verde da força, nós vamos ter o jogo Ultra Chef, que está de graça aí no Free Day 2 Place pra que você possa jogar. É um joguinho aí pelo que eu tô vendo de culinária, você vai cozinhar, fazer vários pratos diferentes, evoluir, progredir. Sinceramente eu não joguei, então não posso dizer pra vocês se o jogo é bom, se o jogo é ruim, mas vocês estão vendo aí o gráficozinho meio estilizado. E é naquela galera, de graça no fim de semana, joga, dá uma testada, se você não gostar, Ctrl Shift, Delete e Vida que Segue. Então é isso aí galera, Ultra Chef pra galera do Xbox. Seguindo aqui galera, esse jogo vai ser um divisor de águas, porque ele tá disponível tanto pra galera do Playstation quanto pra galera do Xbox e também pra galera do PC. Trata-se do jogo Call of Duty Vanguard, que conta com seus modos multiplayer que vão ficar disponíveis aí por duas semanas pra vocês poderem jogar. Começa, começou ontem dia 30 e vai até dia 13. Nesse teste vocês vão poder testar os novos modos que foram colocados, os novos armas, os novos personagens que foram colocados pra segunda temporada. E se vocês decidirem comprar o jogo após esse período, todo o progresso que vocês conseguirem no modo multiplayer vai ser transferido para o jogo completo. Então fica aí galera, Call of Duty Vanguard é um jogaço. Todo mundo que joga multiplayer online já jogou ou joga Call of Duty em algum momento. Então fica aí galera, pra todo mundo, Call of Duty Vanguard. Seguindo aqui galera, ainda pra galera do Playstation, nós vamos ter o jogo Blood of Heroes. Que como vocês podem ver aí no gameplay de fundo, trata-se de um jogo com uma pegada mais Dark Souls, uma pegada mais Souls-like. Que vai contar com o beta fechado agora pra galera do Playstation 4 e Playstation 5. Tudo que vocês precisam fazer pra vocês já pegarem esse beta e poderem jogar é se cadastrar num site que eu vou deixar aí na descrição. Pra que vocês possam fazer o cadastro e pegar esse jogo de maneira completamente gratuita. Pra jogar durante esse beta fechado. Como vocês podem ver aí no gameplay de fundo, trata-se de um jogo muito violento. Muita pancada naquele jogo mili de escudo, onde você vai bater, regaçar, chute no saco, bica na boca, loucura. Então galera, fica aí Blood of Heroes para Playstation 4 e Playstation 5. Seguindo aqui galera, ainda pra galera do Playstation, nós vamos ter o jogo DNF Duel. Que vai contar com um período gratuito aí desse final de semana pra que vocês possam jogar e testar. Como vocês podem ver aí no gameplay de fundo, DNF Duel é um jogo que pega mais aquele estilo de Dragon Ball FighterZ. Onde você vai ter um jogo de luta em 2D com personagens em 3D criados. É um jogo muito bonito, muito frenético, com vários combos, várias lutas pra vocês poderem pegar, vários tipos de personagem. Eu acredito que todos os fãs de um bom jogo de luta vão gostar desse jogo. Então fica aí galera, para a galera do Playstation 4 poder pegar durante o fim de semana DNF Duel. E pra finalizarmos aqui pra galera do Playstation, galera, nós vamos ter o jogo Uncharted 4 Atifzend. Que continua com o bug gratuito galera. Então se vocês tiverem o Uncharted Denny Tendrix Collection ou o Uncharted The Lost Legacy. Vocês podem pegar o Uncharted 4 Atifzend totalmente de graça. Tem vídeos aí no canal explicando certinho como fazer o bug. E lembrando que eu permaneço fazendo o resgate completamente gratuito para todos os inscritos no canal galera. Tudo que vocês vão fazer é, se inscrevam no canal, entrem em contato comigo que eu faço o resgate pra vocês. Beleza galera, então fica aí. É um jogaço, como vocês podem ver aí no gameplay. É um jogo muito bom mesmo. Fica aí pra todo mundo. Uncharted 4 Atifzend. Seguindo aqui galera, agora pra galera do PC, através do launcher da Epic Games Store, nós vamos ter dois jogos. O primeiro deles vai ser o City of Brass. E como vocês podem ver aí no gameplay de fundo, trata-se de um jogo meio ambientado no Oriente Médio. Aquela pegada mais mística, mais bagulhinho da lâmpada, no estilo do Aladim. Como vocês podem ver no gameplay de fundo aí, ele trata como se fosse até um Prince of Persia em primeira pessoa. E você fazendo esse resgate desse jogo, ele vai ser seu para sempre galera. Então fica aí pra galera do PC, City of Brass. Seguindo aqui galera, por último, mas não menos importante, nós vamos ter o jogo aí Total War Warhammer. Que se trata de um jogo pra PC, através também do launcher da Epic Games. Vocês fazendo resgate, esse jogo vai ser seu para sempre. E do que se trata esse jogo galera? Basicamente, é um jogo onde você controla diferentes exércitos, lutando uns contra os outros. Você tem que conquistar novas terras, novos lugares. E mano, é uma batalha gigantesca, onde vocês podem ver aí o cara montado num grifo e 200 mil tropas. Aí você vai guerreando com essas tropas, guerreando contra outros impérios, guerreando contra outros lugares. Mano, parece ser um jogo muito bom. E lembrando que se você fizer o resgate no Epic Games Launcher, ele vai ser seu para sempre. Então fica aí galera, para a galera do PC, o jogo Total War. Como vocês puderam ver aí galera, tivemos jogos grátis no Playstation. Tivemos jogos grátis no PC. Tivemos jogos grátis no Xbox. Peguem, joguem, curtam, sejam felizes. Falem comigo se vocês quiserem o bug do Uncharted. Corram e peguem o jogo Blood of Heroes lá, que está de graça para você conseguir fazer o acesso antecipado. Então é isso aí galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vivendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até! Tchau!